Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês 10 espécies do gênero Equeveria. Lembrando pessoal que essas espécies estão todas atualizadas, algumas espécies teve algumas mudanças e eu vou estar apresentando para vocês nesse vídeo. Então pessoal, lembrando que eu vou estar fazendo uma série aqui de apresentação do gênero Equeveria porque teve algumas mudanças e teve algumas alterações. Então eu vou estar fazendo uma série aí, cada dia eu vou estar postando 10 espécies do gênero Equeveria. Lembrando que essas espécies que eu vou estar apresentando para vocês, a maioria vai estar no aplicativo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostar, não esqueça de deixar seu like, seu joinha, é muito importante para o canal. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder as novidades que eu estarei postando. E é isso aí pessoal, então sem mais enrolações e bora para o vídeo. E é isso aí pessoal, então sem mais enrolações e bora para o vídeo. E é isso aí pessoal. E é isso aí pessoal, então sem mais enrolações e bora para o vídeo. E é isso aí pessoal. 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 A CIDADE NO BRASIL